Através de um humor extravagante, cenas cheias de sarcasmo e inteligência, o grupo Terça Insana traz em sua nova temporada mais um grande sucesso. O show, politicamente ou correto. Acompanhe agora cenas do espetáculo e uma conversa descontraída com Grace Gianoucas. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma Terça Insana! Grace, me conta quem é o Insano responsável por todo esse sucesso. É uma galera, né? Eu acho que a Terça Insana não aconteceu sozinha. Eu costumo classificar a Terça Insana como uma comédia de revista. A gente é muito mais fruto dessa brincadeira, dessa coisa sacanagem, desse jeitinho do brasileiro. Oi, gente, não sou fascista, não sou nada, viu? Boa noite, pessoal. Viu? Pra pessoa carente aí na placa. De repente, as pessoas começaram a distorcer e dizer que a Terça Insana, como não faz um humor chulo, então que nós somos politicamente corretos. Aí, desculpa, a gente não faz um humor chulo, a gente faz um humor pra adultos. Se você pudesse resumir o Terça Insana, essa edição, politicamente correto, eles querem dar aquela cutucada em quem? Em tudo. Acima de tudo, não é nesse conceito do que é politicamente correto. Por exemplo, hoje você vai ver a advogada do diabo. Você vai ver uma amizade daquela que faz, eu sou amiga, eu faço tudo pra minha amiga, eu sou uma amiga maravilhosa, eu não vou deixar minha amiga ser feita de idiota, acaba com a vida da outra. Vai ver a senadora biônica, você vai ver também uma síndica. Marli! Poderam te avisar essa semana e evitar o rosachão. Onde que começou tudo isso? Começou há muito tempo. A gente começou e isso ia virar um solo, aí por fim ela falou assim, ah, para com essa merda, vamos trabalhar com a gente. Terça Insana é isso, é vivo, não é estático, moldado, engessado. Nosso humor, ele acontece vivo no palco, realmente. Você pode vir na Terça Insana aqui em São Paulo, ao vivo, todas as terças, às 21h, aqui em Pinheiros. Quer saber tudo? Você pode ir no nosso site, que é www.tercainsana.com.br. É a vida, gente! Nós somos a terrain sessana! Se ele é Groundyins? Se ele é o meu sede career in다! Ele não é o sede de nada! Não! 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 Não!